O senhor quer responder, senhor secretário Rogério? Por favor, eu sou o presidente, Angela, você está com a situação pessoal, eu até entendo, mas eu não posso parar de me preocupar com o assunto por causa da sua situação pessoal, por favor. Não é as mesmas coisas, estou esclarecendo pontualmente. A legislação atinge as unidades de conservação. A lei federal do Esnuco estabelece regras, a SMA estabelece regras sobre respeito às unidades de conservação. Volte a dizer, o parque ecológico não é um parque urbano, é um parque urbano. A SMA específica do Conselho do Parque Ecológico do Monsenhor Sabi, ela não está em vigor. Só verificar que a criação do Conselho do SMA, a respeito da criação do Conselho, ela foi revogada, não está em vigor, porque a Prefeitura, ao assumir o parque, era que ela recretar um conselho específico para fazer a interface com a sociedade. Não faz sentido o Estado para um conselho que ele vai gerenciar se ele passou o parque para o município. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.